É realmente um indivíduo extremamente perigoso e violento, né, Tenente? Boa noite. Boa noite, Fred. Hoje foi realizada uma operação, o senador Canedo, no intuito de prender esse autor. Através de compartilhamento de informações entre 19RPM e PM2, conseguimos abordar e prender esse indivíduo juntamente com a arma de fogo utilizada no crime. Agora, esses tiros ali, Tenente, o que são? O que é aquela situação ali? Esse aí foi o momento da tentativa de homicídio. Ele mesmo filmou como uma forma de intimidação. Eles filmam isso aí para mandar, né, como uma forma de intimidação e até eles dizem que é tipo o comprovante ali que o crime foi cometido, que a entrega foi feita. Isso, isso mesmo. Agora, Tenente, a gente vê esse tipo de comportamento, né, esse homicídio aí que acabou batendo de frente com a Rotam e a gente percebe que nesse caso também, Tenente, os caras, eles muitas vezes não têm medo, né, eles pensam que vão se criar aqui no estado de Goiás, mas a Rotam está aí justamente para tirar de circulação esse tipo de elemento, né? Sim, eles acham que existe crime perfeito e nós estamos aí na rua 24 horas para combater o homicídio, não só homicídio, como vários crimes. Tenente, ele só tinha esse aí, essa tentativa ou já é um cara contumaz aí? Não, ele tem passagem por tráfico de drogas, receptação, porte legal de arma de fogo. Então é um cara realmente com a lista extensa, né, Tenente? Sim. Essa arma que nós estamos mostrando foi a arma encontrada com ele? Isso, foi encontrada com ele e é utilizada na tentativa de homicídio. Ok, Tenente, muito obrigado. Inclusive, daqui a pouquinho nós temos mais participação da Rotam porque houve também uma apreensão gigante aí que daqui a pouco a gente vai trazer esse assunto. Tenente, continua conosco. Daqui a pouquinho eu aciono os senhores e sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso Cidade Alerta, viu, Tenente? Obrigado, estamos à disposição. Obrigado.